E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu tava pensando aqui, mano, na seguinte coisa. Eu comentei aqui com vocês que eu quero trocar a minha caminhonete, que no caso é essa Amarok aqui, né mano? Tipo, eu já comentei isso aí com vocês antes. E ontem eu ainda falei que ia comprar um Chevette aqui pro canal. E esses dois projetos tão rodando em paralelo, galera. Por isso, eu tô indo agora numa loja de carro, aonde foi que eu comprei o meu Corvette. E eu vou lá pra dar uma espiadinha nos carros. Afinal, eu fui esses dias em outra loja dar uma olhada, e eu senti, mano, que meu amigo vendedor lá, tá ligado? O dono da loja, ele ficou meio com ciúme, assim, sabe? Ficou meio com ciúme. Acho que eu podia ganhar um carro de presente, né, Carlinho? Aí, o que cê acha? Eu acho que eu podia ganhar um carro de presente, né, rapaziada? Seria um sonho, né? Mas, o negócio é o seguinte, eu vou lá pra gente ver quais carros ele tem. E se dá pra gente, de repente, mano, trocar na caminhonete, tá ligado? Eu vou ver quais carros que tem lá. Eu expliquei pra vocês que eu tô atrás de um carro um pouco mais alto. De repente, até um SUV, tá ligado? Um carro significativo muito é a Porsche Macan. Eu tenho que confessar pra vocês, galera. A Porsche Macan, tipo, é um carro que eu acho, mano, que tem forte potencial pra ser do canal. Uma Porsche Macan dá pra fazer muita coisa, né? Tipo, é um carro veloz, é um carro confortável e é um carro bonito. Além de ser um carro da Porsche, que dá até pra gente personalizar e deixar do nosso jeito. Então, eu acredito que sim, que a Porsche Macan é uma forte opção aí. Antes da gente sair, um detalhe muito importante que eu quero conversar com vocês é a respeito dessa xijotona aqui, ó. Que eu postei uma foto com ela lá no meu Instagram. E ela vai ser sorteada de graça pra um de vocês. E essa foto já tá lá no meu Instagram. Então, basta você ir no meu Instagram agora, clicar na foto lá e seguir as regrinhas que você já vai tá participando. E vai tá podendo ganhar essa xijota 6 aqui, mano, que tá top demais. Você é louco, rapaziada. Essa xijotona aqui, eu vou te contar, mano. Ela dá trabalho aí pra qualquer carro que vai tá lá na loja, mano. Ó o ronco dela, ó. Se liga, ó. Vamos dar uma ligadinha. Ó o ronco dela, moleque. Cês acham? Já pensou, mano? Top demais, né? Falei aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa, vamos lá na loja e vamos dar uma espiadinha. Já que eu senti que o meu amigo tá com ciúmes, vamos lá fazer uma visitinha pra ele, vamos lá trocar uma ideia. E vamos ver se de repente ele tem lá a futura nave do canal. Vamos lá. Em paralelo, meu funcionário tá conversando com o pessoal que tá vendendo chebete. Mano, tá um pouco complicado pra comprar o chebete, porque alguns tão com alguns problemas na justiça, coisa do tipo. Isso aí não tem nem como a gente comprar. E outros também tem algum outro tipo de problema, né? Afinal, é um carro mais antigo, então a chance de tá com algum BO é bem grande. Bom, enquanto ele vai resolvendo isso, vamos atrás, mano, do carro novo ali, ó. No lugar da Amarok, mano. A nova caminhonete, nova SUV, não sei. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos que vamos, filho. Vamos montar aqui no nosso tratorzão, tamanho da criança. Mano, tá aquele jeito, hein? Aqui vamos. Aí, esse volante eu vou ficar com saudade, acho bonito, hein, mano? Você é doido. Bora. Ó, já chegamos aqui. Esse aqui que vai ser meu carro novo? Pode ser também. Vamos pegar a brejeira? Qual que é esse aqui? Essa aqui é uma 218i. O louco, rapaziada, já cheguei aqui e ele tá esquentando os motores aqui desses carros, mano. Essa BMW aqui é nervosa, hein? O que tá fazendo aí? Tá manobrando? É, vamos deixar esquentar um pouquinho. Meu Deus do céu, cuidado com bater na Amarok ali, ó. Desse já vai ter que trocar na orê. Hã? Se bater na Amarok tem que trocar na orê. Ah, não quero mais daí. Vamos ver aqui. Abre aí, sem coluna de porta, ó. Olha aí, o banco, ó, bonito, mano. Sem coluna de porta. Zé, louco, hein? Tudo certo, irmão? Sumido. Olha ali, ó, a outra CLA 35 AMG. Top, hein? Aqui, ó. Olha essa. Touchscreen. Touchscreen? FPS. Pô, você tava com ciúmes, velho? Porque eu... Só fica em Camboriú, blá 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 blá, não vem pra cá. Pô, o Carlinho tava com ciúmes de mim, rapaziada. Ó, nervoso, hein, mano? Animal, mano. Quantos cavalos tem essa aqui? Ah, essa aqui é três cilindrinhos, é conservador. É? Basta economia, é. Mas é novidade BMW. É chique, mano. Olha o painel rapaziada. Acho que é a única loja fora, a concessionária não tem carro, né? Louco, hein? Louco mesmo, hein? Tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é o RS3. Olha aí rapaziada. Esse é um carrinho forte, mano, esse aqui, velho. Esse aqui tá com quantos cavalos, ô, Theo? Tá com quase 700 cavalos, mano. Quase 700 cavalos? Oloco, velho. Tá forte esse aqui, hein? Rapaz. A ideia é coisa demais pra trocar na caminhonete, ó. Olha a anima aqui, ó. Vai querer ver. Desde sábado pra mim. Tá, não. Salve aqui pra molecada, velho. Aí, aí, rapaziada. Beleza? Vamos lá, Theo. Vamos ver, rapaziada. Olha que pega aqui. Pegou, não. Vamos ver esse aqui. Olha, mano. Bonito, hein, velho. Caraca. Tá frio, tá frio. Ui! Não esquenta. Olha o volantão, camurça. E esse botãozinho aqui é o botão do nitro, rapaziada. Esse carro tem nitro, mano. Tá ligado? Aquele botãozinho ali, ó. É do nitro esse aqui, ó. Tá bom. Apertar o nitro parado, ele aciona? Não, tá desligado. Ah, tá. Então esse botãozinho aqui, rapaziada, ó. É o nitro, mano. Nossa, uma água e boa, filho. Olha o banco desse carro. Que louco. Nossa. Tá frio. Tá frio. Essa senhora, hein, mano. Segura a porta aí, segura. Caraca. E ele caga nas calças, né? Meu Deus, tá frio. Tá frio, não pode esquentar. Tá frio? O que você gosta aqui, ó. Que vai ser o segredo de Londrina. O que? Difusor. Ah, tem difusor? Pode. Ó. Esse aqui é o esquema que você vai ficar dentro da lei. O dia que você quer brincar no autódromo, você abre. Ó aqui, ó. Fechou dentro da cidade. Esse é o barulho original? Dentro das normas da lei. Nossa, ele é barulhento até original, né? É. Como que é, abre aqui? Aqui, ó. Debaixo, segura um pouquinho. É bluetooth. É progredito. Louco, carnetão. Tudo sistema bluetooth. E a turbina dele vai uma fã viada louca, hein? Show? Top, hein? Ó, fechei. Acabou. Ah, cru. Pode deixar esquentar. Deixa esquentar, deixa esquentar. Vai esquentar? Vai dar uma volta com ele? Não, só... Tô dando uma ajeitada aqui no estoque. Ah, tá certo, né? Você viu lá na frente? Você não viu, né? Vamos começar de lá. Vamos. Quero saber qual que a gente vai trocar na caminhonete aqui. Qual que a gente vai trocar na Maroc aqui, hein, rapaziada? Qual será, hein? Ó. 911 ali? Santo de casa faz milagre. Aqui é diferente. Mustang, fechado. Nossa, esse aqui tá bonito, hein? Ali, rapaziada. 18. Não tem esse carro e 450 pá hoje. Nossa, hein? Bonito, hein? Vamos ver. Ih, tá fechado. Nossa, Mustang. Vamos achar, vem, rapaziada. Ó. 5.0. Ó, aqui, ó. Frente nervosa. Aqui, eu acho legal o branco, porque aparece todos os detalhes black piano. Pior, né? Ó, fica bem detalhadinho, ó. Vem aqui dentro. Vem aqui, rapaziada. Vamos aqui dentro, aqui. Nossa, tá nervoso, hein, mano? Zero. Qual é o que você tem a novidade? Você não acredita em mim? 18.000 km, esse aqui tem. Novinho, ó. Tira zero. Banquinho maciozinho. Esse aqui é chave, hein, papai? Vamos descer aqui, hein? Ah. Salcando esse aqui, mas... Olha os detalhes. Mas esse aqui não aguenta substituir a Maroc, não, Carlinho? Aguenta. É outra pegada, né? É, então. Entendeu? Maroc ali é tanque de guerra, né? Então vamos pra outra caminhada. Vamos olhar, vamos olhar. Aí aqui, rapaziada. Aqui seria mais legal trocar num carro mais esportivo, né? É. Não falo trocar no R8, porque o R8... É superior. É, daí... CLA35 AMG, olha que novidade, ó. CLA35? É. Eu nunca vi também, não, hein? Você nem tinha visto também, né? Aqui tá quantos cavalos aqui? Já é um modelo novo, essa daqui é pra do 381 cavalos. 381? É. Do jeito que tá aí? Do jeito que tá aqui. Ô, louco. Ô, louco, rapaziada. 382 cavalos de fábrica, o jeito que tá ali é forte, mano. Ó, M2, ó, que coisa linda. A forte eu não vou falar que você já gravou. É. Olha esse animal aqui, ó. Esse aqui? Nossa, tá bonita, hein? Competition. Que azul é esse, mano? É, maravilhosa, né? Olha esse azul, rapaziada. Tá com procedência, quatro pneus. Esse aqui não é nem um azul bebê, é diferente, né? Não, ele é um metalizado, né? Nossa, mano. Essa aqui é a competícia mais apimentada. É um motor de N3, isso aqui é 500 cavalos. Essa aqui tem 500 cavalos? É, olha aqui, ó. Que ano que é essa aqui? 2019. 2019. 2019. Nossa, essa tá top, hein? Monstruosa. Ali, nosso bibelôzinho agora substituiu a Lambo, né? Essa aqui eu não tô pra ir vender. Tem uma gracinha ali, vai ser em cavalinho de roda. É, dá pra brincar com aquilo ali, hein? É, um tanquinho nitro. Uma Porsche 10 com nitro. É isso aí. Não dá pra nacional nitro aqui na garagem? Não dá, não. Nitro é só andando. Nitro parado é caixão e vela preta. Mano. Quebra tudo. Quanto que tá valendo esse aqui, Carlinho? Essa daqui tá em 395. 395? 395 mil. Poxa, aí a borrachada é muito doída. Eu acho que assim, rapaziada, 395 mil, mano, a gente consegue acabar pegando quase um avelar, né? Quase um avelar aí. Ah, mas isso é outra coisa. Aqui é um carro de alta performance. Daí vai tipo... Vamos brincar. Cara, mano, acho que é um carro mais alto, sim. Aqui vai andar igual o seu R8. É, então, mas já tem o R8 pra correr, né? Ah, uma Station, que não é SUV. Mas corre também, isso aqui é RS, essa porra. 700 cavalinhos. RS6? RS6 Performance. Não, isso aqui. Olha o freio, igual o seu. Isso aqui corre demais, mano. Olha o tamanho da pinça. Vai demais isso aqui, mano. A gente acha que fica mais perto, Carly. Aqui no fundo. E essa aqui, rapaziada, isso aqui é a Maroc V6, né? Ah, essa é show, né? Isso aí você tem que mudar. No meu propício. Não, então, mas... Camionete por camionete, você vai ficar mais bem servido. Do que até a própria S10, você acha? Ah, com certeza. O S10 também é bonito, hein? Esse S10 é flex, é um carro legal, traçado. Em torno de 50 mil mais barato. 50 mil mais barato? É. Esse S10 zona, banco de couro, 4x4. É bonito, hein, velho. Tem espaço bem parecido com o da Maroc. Ele é bem confortável. Estabilidade perde um pouco pra Maroc, mas é um... A Maroc, ela quebra bastante, né, Carly? Mas ela é boa nas outras coisas, né? Não, mas quebra quatro cilindros, sua V6, não. A V6 não quebra? Não quebra nada. Tá na garantia de fábrica. Pode chegar a botinha. Então, a rapaziada aí na internet fala muito da Maroc, tá ligado? E eu notei, mano, que a Maroc, eu vi alguns vídeos, ela passou em vários testes na frente da Hilux, da S10, de outros carros em estabilidade. Conforto interno, sabe? Em tamanho interno. Só que na manutenção, realmente, os boatos é que a Maroc estraga mais, tá ligado? Tipo, o negócio é louco, mano. Tanto que a minha ali, quando eu comprei, ficou apitando um negócio de combustível, caramba. Agora já deu uma parada, tá ligado? Mas é estranho, mano. É estranho. Do nada a caminhonete vira uma luz de Natal, tá ligado? Do nada começa a piscar tudo. Mas assim, é... Sei lá, não podemos falar, é sorte, né? Você pegou uma meio rodada. É isso que eu vou provar. Olha aí, rapaziada. E um desse aqui. Esse aqui daria pra trocar um dia num carro esportivo, né, mano? Camaro desse aqui, ó. Louco. Mas não é o propósito. O propósito tá bem baseado naquilo que eu falei no começo do vídeo. Que é em cima de um carro mais alto. Que eu acredito que quem vai acabar atendendo melhor seja uma das duas caminhonetes. Ou um sedã um pouco mais alto. Por exemplo, aquela BMW ali do começo, né? Que na hora que eu cheguei, você olhando daqui, você vê que ela é bem mais alta que os outros carros. É um carro assim que no dia a dia ele ia sofrer menos. É bem alta mesmo essa BMW, hein? Vai lá. É um carro normal. Ela é bem alta, velho. Olha a diferença dela comparada com... Você dá pra brigar com Mercedes, com... Bem altinho. Né? Bem altinho. Três cilindros, é um carro mais econômico. É bem econômico. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte, né? Vamos ver aqui, ó. Se ele... Flexibiliza. O que ele troca aqui pra mim, né? O que ele flexibiliza aqui pra mim. O que ele viabiliza aqui pra mim, né? O que ele ajuda aqui pra mim. Falei assim que você tava com saudade de que você devia dar um carro de presente. Ah, é. Aí sim. Dar um carro de presente. Virei, é. Virei fruta. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui deste vídeo. Deixa a opinião de vocês. É muito importante. Vou tá lendo tudo. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram que tá rolando sorteio daquelas XJ6 que pode ser sua de graça. E bom, rapaziada. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis.